Música Lembram que na semana passada eu falei que ia apresentar pra vocês o submarino? Fiz aqui, está ele. Lindo de morrer. Delicioso. E é lindo mesmo, né? Ele é lindo, né, Neiva? Só tem que afundar esse chocolate. E a gente mexe? Como é que funciona? Tem que afundar o chocolate, tem que mexer o chocolate. Dentro tem a barra de chocolate meio amargo. Ah, então tem uma barra de chocolate. Meio amargo, que quando mexe vai se tornando um chocolate quente. Que delícia. Não, fica muito diferente. É uma barra de chocolate, né? Não é um chocolate preparado, uma coisa assim. Mexeu bem, derreteu o chocolate? Derretei a barrinha, né, pra ser gostoso. Uma delícia. Claro. Perfeito, não é? Pros dias frios. Pros dias frios é muito gostoso. Sabe que era assim, ó, a gente... Antes todo mundo era uma coisa engraçada, os outros invernos, o que saía desse... Esse tricolone, não, desculpa. Esse chocolate, como é que a gente chama? Esse submarino. Que é uma barra de chocolate meio amarga. Ah, ele é maravilhoso. É, digamos assim, mergulhada no leite vaporizado quente, né? Por isso que é o submarino, ele mergulha, né? Então, essa é uma coisa que se vendia muito, saía muito. Esse ano está mais calmo. Eu disse, não, para aí. O que que tá acontecendo? As pessoas não tão sabendo que... Não, então a gente vai divulgar. Que nós temos submarino. Até porque esse submarino, esse tipo de... De bebida quente, de chocolate quente, é uma coisa muito usada no Uruguai. E é uma delícia. Eu aprendi lá e eu tenho certeza que com as cafeterias, sabe que esse chocolate de vocês, ele é muito diferente dos que a gente toma por aí, não é, né, Eva? Sim, e esse não paga. É um chocolate meio amargo que a gente compra mesmo. Uma delícia. Não é pra colocar aí. Fica muito bom. Muito bom. Não é o chocolate feio que nós temos. Não experimentou ainda, vale a pena, porque ele é maravilhoso. E tu tens o quê? Gente, eu tenho aqui uma torta que eu estou babando. Eu falei que ia continuar light, não falei? Na linha light. Bom, aí tô mesmo. Ela tá super light. Tô mesmo. Olha aqui, eu estou tomando um chezinho. Deliciosamente cheirosinho, porque ele é um chazinho importado de frutas vermelhas. Então, tem um perfuminho, um cheiro maravilhoso. E uma torta sem glúten, sem lactose e diet completa para todos os tipos das pessoas, que tem todos os tipos de, digamos, de restrições. As três estão aqui dentro dessa torta. Então, normalmente, se a pessoa não tem restrição a glúten, a celíaca, a gente pode tirar da embalagem. Se a pessoa é celíaca, tem restrição muito severa a glúten, aí a gente manda na embalagem. Porque, né, ela não pode ter contato com outras coisas. Gente, essa torta aqui, ó, é de coco com abacaxi. Não, tem jeito de ser maravilhosa. Na verdade, eu não comi ainda essa torta. Aprovou? Gente, porque ela é de macia. Porque ela é de macia, de molhadinha, assim, de saborosa. Muito, muito bom. Muito bom. Meu, já foi. Enquanto eu tava falando, explicando pra vocês, e tentando provar essa torta... Meu, já foi. A carne me acabou com ela. Sinal de que ele é bom. Não é? Tá, e pra acompanhar a tua torta, o chazinho... É muito gostoso. Muito, muito mesmo. Isso que eu acho legal no Café Vogue. Porque todo mundo aqui é bem-vindo, não é, Leita? Todo mundo vem, gosta, tem que gostar. Tem comida pra todo mundo, não é? Tem comida pra todos. E tem que me dizer também, quando essa pessoa não gosta de uma coisa... Quando ela experimenta e não gosta, ela diz. Ah, não. Já aconteceu isso. Já não vende, já. E já não vende. Já não vende. É, é bem isso? Uma torta que eu experimentei no programa, gostei, assim, mais ou menos. Gostei na hora, no dia seguinte eu comi de novo, eu disse, não, essa não dá. É. Não é. Sabe, a segunda torta já não veio igual a primeira. E é isso, ó gente, que nos conquista aqui no Café Vogue. Porque a gente sabe que tudo que a gente come é novinho, é delicioso, não é? E é super bem cuidado. E essa é a responsabilidade que o café tem pra pessoas que têm alguma intolerância de ter os produtos assim, ó, que venham bem embalados, sem contaminação, tudo certinho, não é Neiva? Exatamente. Feito por uma especialista mesmo. É. São nutricionistas, só trabalham com essa linha. Não, Leia Neve é muito rigorosa. Sabe, elas não têm mistura de vendas de outros produtos. Essa linha, só essa linha, trabalham com isso pra evitar qualquer contagem, qualquer contaminação. Então, perfeito. Gostou? Vem aqui, não fica com vontade. Vem aqui no Café Vogue, no Shopping Total, do lado contrário da praça de alimentação. E se você mora lá pro lado da Zona Sul, vai no Prédio Bela Shopping no terceiro andar. Até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem.